Música E aí gente, tudo bem? Aqui o André e bem vindos a mais um vídeo galera Hoje estou aqui jogando um jogo muito curioso, um jogo chamado Everything Ou que em inglês significa tudo, universo inteiro Todos os jogos vão ser jogados agora galera, todo o universo, todas as criações, tudo vai ser jogado É esse jogo, e galera é um jogo que aparenta ser muito louco Eu nunca vi nada sobre esse jogo, então vai ser uma experiência assim que eu nunca passei antes E já estamos aqui com a música emocional galera, e perguntando meu nome Esse jogo é de quem? De quem é esse jogo galera? Esse jogo é de Bilu É dele que é esse jogo galera E Bilu aparece Eita, acho que já consigo controlar alguma coisa WSD pra se mover Oh, meu Deus galera, eu sou um vagalume Eu posso pensar Como eu cheguei aqui? Tá, pensei isso Ótimo pensamento, vagalumes Vou pensar de novo Eu estou controlando isso Galera, estamos tendo os primeiros pensamentos do universo Pense de novo Esse sou eu E... Por que foi pensar isso, mano? Agora cagou tudo Agora... What? Eu sou um elefante? Eu sou um elefante? O que é isso, mano? Uau Galera, vocês estão vendo imagens inéditas A criação... A criação da terra E os primeiros... O primeiro elefante O primeiro elefante da fauna Ele está aqui, galera E tem algo que se aproxima... What the fuck? O que? Que? O que eu não estou entendendo Por que eu ando assim, mano? Galera, eu ando de jeitos muito curiosos Hi, Bilu Você me encontrou? Finalmente Eu falo com uma pedra? Falei com uma pedra, impressão minha Eu sou um elefante que faz isso E eu falei com uma pedra Cara, esse jogo está com um bom começo, galera E pelo que aquela pedra me falou Eu preciso encontrar outros seres Que tenham aquele símbolo em cima Para conversar comigo Olha esse camelo, galera Esse camelo civilizado Sentado Vou esmagá-lo Ah, ele não gostou Ele foi embora Mano, o que é aquela parada de ouro Que tem aqui na frente? O que é isso? O que seria isso? Olha, eu posso falar com essa planta Aqui no deserto Uma planta assim como eu Só tem o vento Para ele manter companhia Mas ele... O vento fica falando Como ele me odeia Nossa, que planta... Que planta triste Olha, eu sou um elefante Sou um elefante Será que esse jogo tem em português, galera? Bem, não tem problema Se não tem português A gente fala Stings Eu posso virar outras coisas? Posso virar outras coisas, galera? Esse jogo eu posso ser... Várias coisas, então Então, beleza Vamos explorar mais isso aqui, ó Lobinho Também anda bem louco Ó, tem alguma coisa que pensa ali Ah, o símbolo O símbolo É outra pedra Rolar a pedra Tudo canta Cantando que a gente se comunica Cantando ajuda a gente a encontrar Ou fugir de um ao outro Hum... É assim que anunciamos nossa existência Então cante Eu quero ouvir esse som E se outros ouvirem Eles vão cantar também Aperte espaço Para cantar Para outros animais E aí, camelô? Como é que vai? Como vai? Como vai? E aí, Jorge? Como é que vai a vida, mano? Tudo certo aí No deserto Como é que vai, esposa? Mano, esse jogo é lindo, galera Ó, uma tartaruga Uma tartaruga Nossa Outro elefante Olá, mocinha Tutupem Você vem sempre aqui? Você vem sempre aqui no deserto? Mano Eu não tô mais entendendo muito bem esse jogo, galera Mas eu não sei o que sentir, assim Ali, ali, ó Vamos falar com a zebra A zebra fala Muito legal, um elefante Faça o som que você faz O somzinho Desculpa Eu não consigo imitar Eu sou ruim em imitar sons Uh Que lindo, mano Que lindo, galera Tá É Opa Essa pedra se mexeu Alguma pedra aí Falou comigo? Sei lá Eu ouvi barulho de pedra Sai, elefante Eu não falei com você Tá Eu quero falar com aquele camelo agora Vamos falar com ele Não foge de mim Volta aqui É Até onde os elefantes existem? Tá, ele tá falando da evolução dos elefantes E como eles Existem vários elefantes na minha linhagem Caraca, mano Passando A zema passando no meio da conversa, assim Normalmente Quando você encontrar outros elefantes Você vê Às vezes pode se sentir inseparável deles Tá Quando você encontrar outros elefantes Aperte V Para Para Se juntar junto a eles Se juntar junto a eles, galera Aqui, ó Aquele elefante ali Quero me juntar a você Eu peidei? Parece que tinha ficado um Uou Só dois elefantes agora Uou Em grande número Os elefantes tomaram conta da região Aqui Vamos fazer uma gangue, mano Vamos fazer uma gangue? Claro Nossa, gangue dos elefantes, galera E um ficou pra trás Ele ficou preso na... Isso é daí, mano Você tá preso, mano Aí, aí, aí Você tá quase saindo Você tá quase saindo Isso Aí, aí Meu Deus, galera Meu Deus A manada A manada Nossa O que é que ele subiu na parede, mano? Meu Deus É outro elefante É claro que queremos elefantes talentosos como você Que podem subir paredes Aqui, ó Vamos intimar esse camelo aqui, galera Esqueci o botão Eu não posso falar muito tempo Estou esperando o meu amor voltar Ele tá velho já Mas, por um momento, todas as palavras Ela era uma elefante muito diferente Tá, esse camelo Tá esperando a elefanta dele E ele falou que, tipo Se a gente encontrar a elefanta dele É pra mandar, tipo, um oi, assim Então, beleza, galera Vamos continuar andando por aí Essa exploração elefant... Essa exploração elefantástica Aqui, ó Mais elefantes Chega aí, chega aí Mais, mais, mais Precisamos crescer nossos números, galera Pra dominar a Mongólia Opa Nossa, a gente tá em muitos já, galera Olha isso Mano, imagina você tá no meio da savana E você vê isso aparecendo, assim Tipo, vários elefantes dando um cambalhota Aqui, ó Esse aqui foi falar coisa boa Ah, aqui você está Não existe um caminho errado pra pegar aqui Você não pode controlar tudo ao mesmo tempo Ainda não Tente deixar algumas coisas Ah, eu posso deixar alguns elefantes Irem embora com o C Mas isso é besta Por que eu deixaria meus elefantes irem embora, galera? Porque se eu posso fazer uma manada gigantesca Aí, ó O que que tem aqui? O que que é isso aqui? Não dá Tá bom, então, galera Vamos andando por aí Vamos explorar o deserto Esse jogo tá muito louco, galera Ó, aqui, ó Chega aí Valeu A gente pode ir mais rápido? Dá, dá pra ir mais rápido Meu Deus É muito rápido, galera Mad Max Uou Meu Deus Cara, isso tá muito louco, galera Need for speed Olhe de perto e você encontrará o que você tá procurando Não perca a coragem Tudo isso tá aqui pra lhe ajudar Ah, valeu, pedra Não, não Tem um cara que ficou pra trás Um ficou pra trás Deixa eu ir mais ninguém pra trás Caraca, galera Como é que eu faço barulho mesmo? Caraca, mano Meu Deus Tá acontecendo Tudo é parado por um barulho de uma girafa de ponta cabeça Falando que ela espera que esse não seja o último Estação dele Nossa, galera Não sei Eu tô entrando, tipo, em estado zen, assim Jogando esse jogo Sério Eu não sei o que sentir Eu não sei o que falar Eu tô Cara É só isso que tem pra falar, galera Esse camelo aqui Ah, você pode estar aqui Pra acertar um exemplo de como eu não vi Não é pra viver Obrigado, Bilu Todo mundo me chama de Bilu agora É tipo Bilu Simulator aqui, galera Bilu, criador de cosmos universais Ô, galera Vocês separaram metade das pedras aí? Isso não é legal Eles estão presos nas pedras, galera Aí Teremos que deixar um companheiro pra trás Ele cuidará daquele Camelo que nos insultou E vamos continuar a exploração, galera É um jogo de exploração Esse jogo me lembra Aquele The Journey Aquele jogo de PS3 Que é tipo um deserto Que você vai explorando Olá, camelo Outro camelo aqui Eu sou o real É isso que ele falou só Eita O que foi foi isso? Isso aí, mano Tá, galera Eu realmente estou Ah, eu tenho que soltar alguns elefantes? Ah Volta É Eu tinha que Eu tenho esse tempo todo Esperando O jogo estava esse tempo todo Esperando eu soltar algum elefante Pra ver como era Não sabia Estamos no tutorial, galera Agora que Tudo faz sentido agora Esse deserto, tutorial Elefantes Não tem chance aqui Só tem mais uns 10 anos Algo vai pegar você Como assim? Olha nossos números Olha nossos números Sua zebra Idiota Gente, isso vai dominar o mundo, mano Ó, vou falar com esse arbusto aqui Aquele pequeno arbusto Tem medo de mudar, galera Porque já aconteceu muita coisa Opa Opa Por que tem uns pássaros rodando aqui? O que tem aqui no meio? Algo importante? Não Cara, jogo infinito? É isso mesmo? A grande jornada dos elefantes Que falam com pedras? Vamos falar com isso aqui Lembra desse lugar E lembra quem você é Tenha em mente o que vai Tenha isso em mente Enquanto você for Longe daqui Porque você vai ter que voltar Para cá Que mistério, galera Que mistério Não sabia que isso era um jogo Filosófico Um jogo tocante E espiritual Achei que fosse um jogo Zoado Mas é um jogo Mais que zoado Opa Vou falar com esse coqueiro aqui Oh, o coqueiro se mexe Isso vai fazer sentido depois Continue procurando Diz o coqueiro que se mexe Obrigado, coqueiro que se mexe Tudo está fazendo muito sentido Para mim Mano, e essas paradas Essas paradas aqui, mano O que que é? Os elefantes fazem Reclamam Opa Um símbolo brilhante Esse que é bom Vindo da palmeira O que você faz Com as pequenas coisas Que tem aqui Todas as plantas E pequenas criaturas Eles estão aqui Ou você está aqui Para eles É difícil de imaginar Que tudo pode estar aqui Um para cada um Porque você só pode ver As coisas Das perspectivas Dos elefantes Mas você pode sempre Ver as coisas Ah, whatever Tente Peraí, eu posso mudar Something small Hold on Oh, eu posso virar uma planta? Eu sou uma planta? Oh, eu sou uma planta! Plantas! Aumentem seus números! Eu sou uma palmeira Eu sou uma palmeira Meu Deus do céu Uma grande guerra Entre elefantes e palmeiras Galera Eu posso ser algo menor ainda? Aqui Eu sou um pequeno arbusto Eu faço barulho Eu posso virar algo menor? O que? Oh, louco, mano! Eu sou uma pedrinha! Eu faço um barulho de pedra What the fuck? Eu quero ser Uma mini pedrinha Meu Deus! Eu sou um pequeno pedaço de areia Eu posso descer mais? O que tem menor que eu? Deixa eu fazer alguns números aqui Vem, areinhas Vem, ó Vou fazer o caos aqui, galera Vou fazer o caos Mas pra onde que eu posso ir? Eu não vejo mais nada Ah, eu posso ir além Você não pode descer Menos que isso Até você aprender a subir Um escorpião, galera Que medo É, eu fiz barulho Eu assustei ele, galera Fiz barulho Olha esse aqui Olá, amigos Parece que vocês estavam Vendo Tanto pontos de vista As coisas pequenas Agora ele quer saber Pontos de vista maiores Ah, é botão direito Uou! Eu sou uma bactéria What the fuck? Vamos lá, galera Vamos fazer uma ganguei Cara, eu sou um protozoário, galera Cara, esse jogo é muito louco, mano Eu quero ser uma pedra O que é isso? Uma pedra? Outro micróbio? Eu sou um fungo Caraca, mano Meu Deus O que é isso? Um vírus? Não, o vírus é menor Galera, tá louco aqui, mano Ah, eu sou um pólen Eu faço rinite acontecer, galera E agora? O que eu faço? O que é pra fazer? Vamos virar esse negócio vermelho What? Tá, eu tô fazendo barulho E o que eu posso fazer? Eu não tô entendendo mais nada, galera Galera, eu tô, tipo Eu tô explorando o mundo das bactérias Nossa, eu sou uma bactéria muito pequena Eu sou um argon What? Eu sou um átomo Eu desci Uou Caraca, galera Eu tô Eu sou um convexo estrelado poliedro Eu tô em outra dimensão, galera Mano, como é que eu sou daqui? Opa, o que que é isso? O que que eu sou? Eu sou um plank Eu sou um plank, mano Eu tô Cara, o plank é, tipo, a menor coisa que existe, mano Mano, eu não consigo nem mais selecionar as coisas direito, galera O jogo tá bugadão Posso descer? Mais? Nossa, eu virei uma galáxia Eu fiquei tão pequeno que eu virei uma mega concentrada de galáxias, galera Vamos subir Vamos subir, galera Ah, o que que eu sou? Porcaria é essa, mano O jogo nem fala mais o que eu sou, galera Eu sou, tipo, uma Algo Muito grande Tem algo ali, tem algo ali Eu sou uma esfera de feedback What the fuck Nossa, galera Que jogo doido, mano Eu não tô conseguindo Eu faço barulho Eu posso fazer amor com outras galáxias, ó Ali, olha, olha Tem uma coisa brilhando ali É um buraco negro É um buraco negro Oh, oh Ele quer falar comigo? Quer conversar, buraco negro? O que que isso é? What there is? Eu acho que é um pouco difícil dizer o que o assunto do seminário vai ser Porque é muito fundamental para dar um título Eu não vou falar sobre o que existe Palestras não, palestras não Por que palestras? Deus do céu Quero ser maior do que eu já sou Ah, daí eu viro Entendi Nossa, galera O cara tá falando E a gente tá subindo aqui Isso aqui tá ficando cada vez mais psicodélico Mais louco Eu sei que eu virei uma galáxia Ah não, mano Você vai ficar falando o jogo inteiro Por favor Não tá, você Por favor Cara O que que eu estou, mano? Todas as palavras que foram Ah, eu posso apertar X e parar o que ele tá falando Haha Checkmate Palestrante Tá, e agora? Isso é uma nebula Cara, eu vou fazer altas nebulas, então Eu queria virar aquele buraco negro Aquele buraco negro era uma palestra, na verdade Entendeu, galera? Cara Opa, tem algo pensante ali O que será? Que concentramento de estrelas estão ali, galera? Vamos conversar aí com aquela Aquela nebula Isso não é real, mas você é Obrigado Chega aí Mas nossa, galera Opa, o que que é isso? O que que eu sou agora? Mas o que que eu sou, mano? Eu sou um cluster aberto Então eu sou tipo uma estrela Estrelas não muito grandes, assim Quer dizer Não sou tão concentrado como uma nebula O que nos conecta é o amor A gente vai procurar e reforçá-lo para sempre Nossa, galera Tá O que temos aqui? Vamos virar essa parada louca aqui Ah, eu sou uma galáxia Espiral Uau, galera Eu posso brilhar, ó Uh, prefiro o elefante, mano Mas o elefante... Não, isso que eu já virei Descer? Ah, eu posso entrar dentro de mim Uh, eu sou o sol Uh, e aí, galera? O que que tem mais aqui? O que que é isso? É a terra? É a terra? Eu sou a terra, galera Veja só Que bonita Eu sou o planeta verde Vamos entrar no planeta verde, galera Eu sou uma ilha? Eu sou um continente de gelo Galera, que jogo louco, mano Galera, que jogo louco, mano Que jogo psicodélico O que que eu sou agora? Continente de pedra E ali em cima? O que que tem ali? O que que é isso, mano? Isso é uma... Uma nuvem? Tá com raio! O louco, mano O que eu posso virar aqui? Uma pequena nuvem É, eu sou uma pequena nuvem agora, galera Tá, vamos voltar pro continente de pedra E vamos descer nele Posso? Por que eu não posso descer no continente de pedra? Aí, agora eu criei mais continentes aqui Vamos virar aquele ali Ih, tá nevando aqui, galera Ixi Sou o continente verde Opa, consegui entrar nele Eu virei algo O que que eu sou, mano? Que planta é desse tamanho? Ah, eu sou uma alga Nossa Kelp, kelp Continente verde Quero adentrar o continente, galera Mano, qual é a pira? Quem que fez esse jogo, mano? Sou o continente de areia? Ah, eu subi Posso ser a lua agora? Esse é um jogo que literalmente pode ser tudo que você quiser, galera É literalmente tudo Que legal Sou o planeta de areia Posso adentrá-lo? Não Posso Ah, botou esquerdo Ah Eu conheço esse lugar Eu estou aqui de novo Eu preciso dos elefantes, galera Eu preciso dos elefantes Os elefantes precisam estar aqui Oh Uma vila Onde estão os elefantes? Onde estão os elefantes? Eu sinto saudade dos elefantes, galera O elefante Por que eu não consigo virar o elefante? Por favor Volta aqui, elefante Eu quero ser você Elefante Eu posso virar things de novo, então? Animal Elefante Não dá pra virar mais ele Nossa, galera Vou virar essa pedra aqui, mano Nossa, eu sou uma pedrona, mano Caraca, galera O que mais que eu posso virar? Uma oca? Um vilarejo de ocas, literal Assim, tipo Eu sou um tipe Posso ser prédios? Galera Esse jogo É algo, assim Maravilhoso Tudo chegou Tudo foi até esse momento Que eu virei Ocas novamente Eu virei Ocas pela primeira vez Mas É agora, galera Tudo voltou para o elefante Tudo aquilo Foi um sonho Na cabeça Do elefante O elefante Fez uma viagem espiritual Ele explorou o cosmos Ele conversou com as estrelas Ele descobriu Que tudo é a mesma coisa E agora ele continua Sua missão De juntar elefantes Fazer uma gangue E dominar a Mongólia E a lenda diz Que até hoje Ele está andando por aí Tendo visões Do mundo E do universo Diferente Este é elefante, galera E este é Everything O jogo de tudo Literalmente Muito louco Galera Eu estou brisando Estou pesado agora Eu estou tipo Completamente Mano Eu não sei o que Eu vou fazer agora Galera Eu sei que Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo, galera E Falou Amor Amor Amor